e aí camboi de youtube tranquilo estou indo ali no up me encontrar com o túlio nós vamos fazer um vídeo falando a respeito sobre segurança tá então segurança no circuito no caso macacão, luva, bota o safety wire na moto que é colocar os fiozinhos nos parafusos filtro de óleo bujão de óleo e tudo mais então isso aí é o up que faz para nós aqui em atlanta claro tem outras pessoas que fazem também mas eu o túlio e uma certa galera aí que é do time então sempre faz com ele entendeu e macacão para quem quiser comprar macacão é com o túlio aqui né porque é um amigo nosso que faz lá no no brasil e prepara no brasil e manda pra gente aqui personalizado e mesmo sendo personalizado sai mais barato do que você comprar um um macacão da inísia aqui para você ter ideia eu mesmo vou mandar fazer com ele vou tirar minhas medidas vou passar para túlio e túlio passa para ele eu já falei o nome dele é Alex Alexandre né a gente chama de Alex e cara macacão é top véi muito top bicho o túlio tem o macacão o up tem o macacão ele fez para eles a gente vai mostrar lá para vocês uma segunda filmagem continuação desse aqui né o céuzão azul aí ó mas tá 20 graus tá bom tá legal tá tão frio e não tão quente tá legal o horário aí da galera largar da escola e fica os ônibus amarelo e aí Tchau, tchau. 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 Vai começar a hora do rush. Tchau. 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 se vai ou não vai aqui é proibido pegar o corredor chegamos que é o meio Aí, galera Beleza, galera Até o próximo vídeo, até mais